fala benção de deus vindo aqui trazer mais um vídeo pra você pessoal mostrar a novidade que eu fiz aqui agora na maneira de tá puxando água lá para o reservatório gente como assim olha só aqueles canos só me perguntaram aí esses canos azul de 50 você cola ele ou você bota ele encaixado e como é que você faz se ele não soltar olha gente então seguinte solta demais gente eu não colo porque eu uso ele aqui é no reserva é para molhar tô enrolando a língua eu usei ele aqui para tá molhando aqui a plantação de cana vocês podem ver então não posso colar ele né então o que que aconteceu gente nós compramos aqui dois rolos de mangueira de duas polegadas e colocamos é não deu para colocar até no riacho gente porque tem que ser três e o rolo tá caríssimo tá 400 reais cada um e os dois deu é 800 reais então é só até aqui para lá para o riacho ainda é cano e os dois rolos gente deu para vir até aqui ó aqui ó deixa eu mostrar pra vocês tá dando para pegar aqui ó só veio até aqui ó então tá vamos lá daqui para o reservatório pessoal 200 metros mais ou menos aqui ó eu vou colocar essa presilha aqui né o presilha ficou um pouco folgado gente vou tomar um calcinho aqui ó então daqui para trás vai por riacho que esse cano azul e daqui para lá para frente vai lá para o reservatório gente então o sofrimento era brabo né soltava cano aí tinha hora que eu tinha que soltar dois em dois e encaixando até chegar lá em cima gente era uma trabalheira doido eu coloquei pessoal eu não garanto porque eu ainda não fiz o teste mas tá aqui tá aqui feito né olha aí ó tá vendo tá aqui feito e vamos ver quando for testar eu vou vou tá é é trazendo para vocês vou mostrar se deu certo se me deu algum trabalho não com medo é atrás desse cano azul que você pode ver soltar lá atrás gente que quando a água bater aqui né o peso volta e algum cano pode soltar lá mas eu vou procurar amarrar mais borracha e e assim vai dar tudo certo né então se inscreve aí no canal não esquece deixar o like gente que é muito importante o seu like pessoal aqui a gente fala de motobomba gente mas fala de outras coisas também no canal é vida na roça então tudo que tiver aqui a gente vai postar gente né eu reparo que quando é de motobomba tem muita visualização e quando é de outra coisa tem pouco visualização mas o motor é bom mesmo e tem que mostrar né valeu até mais se vou mostrar alguns detalhes para você então continua aí no vídeo tá bom aqui ó a emenda aqui que nós fizemos aqui muito bem feita né valeu gente olha aí pessoal olha só é aqui vai para o riacho né você vê as duas tubulações tá aqui a azul que eu tava usando né e essa daqui aí teve uns dois inscritos né que me perguntou se eu encaixava esses canos ou era colado e que que eu fazia para ele não soltar né na verdade é o seguinte era encaixado porque porque eu não posso colar como vocês podem ver tá aqui tá vendo tem lavoura de cano aqui assim né aí na frente tem um pedacinho que eu planta feijão milho então se eu colar não tem como eu irrigar isso aqui no tempo da seca gente então tem que ser solto mesmo então para resolver pessoal tá aqui a mangueira vou dar um zoom para vocês verem aí essa mangueira que é duas polegadas né olha só mangueira duas polegadas gente e ela tá indo até lá longe ó vocês podem ver esse caminhozinho aí ó eu vou botar o dedão aqui ó a tela no reservatório gente então essa mangueira de duas polegadas foi comprar dois rolos dela vou mostrar para vocês ali o esquema que eu fiz ali até no final eu nunca testei gente né eu vou ligar ainda para testar para ver né se vai dar certo se não vai dar problema aqui então gente aqui chegou no final mas não teve jeito dois rolos não deu para chegar lá no riacho né onde eu puxo a água então tenho que usar aqui ainda dos canos ainda gente aí o meu medo qual é é quando a água vinha lá porque sendo 2 polegadas do cano ainda é mais grosso gente então aqui eu vejo esse esquema né aqui tem uma uma luva né de plástico que eu colei aqui mas essa borracha tem aqui um negócio emenda né botei essa abraçadeira aqui gente e mas é borracha para dar reforçada gente que eu tenho medo quando a água vinha quando bater e os canos começarem a soltar lá mas é isso eu vou testar vou mostrar para vocês aí como é que vai ficar né no dia que eu for ligar eu vou fazer o vídeo é por isso que é importante se inscrever aqui para você né ver aí como vai ficar gente porque que eu já era para ter testado gente mas choveu bastante e aí água do viacho está muito suja vou até mostrar para vocês ali agora como tá suja aí respondendo para o inscrito pessoal solta bastante né por não estar colado solta bastante é que solta mais solta mais aqui atrás aqui por exemplo chegou mais uma borracha vou ter que reforçar mais entendeu e quando eu ligar para não tá soltando só solta bastante aqui eu vou mostrar outra parte para vocês vou pausar aqui para não ficar muito grande aqui essa outra emenda pessoal sei que tá com baixa solta também né vou ter que futuramente que por enquanto gente vou comprar outro rolo daquele tá caro gente foi custou 800 reais aqueles dois rolos de mangueira caríssimo não é então futuramente comprar mais outro para comprar completar aqui e não tem problema olha o esquema que eu fiz nessa daqui olha só o gato gente as madeiras marrei aqui para ele não tá soltando né é assim mesmo então pessoal eu vou mostrar ali o riacho para vocês tá bom o mato tá brabo gente roça do rizinho aqui já derrubou hoje aqui a capineira para poder plantar aqui é onde eu coloco o motor bomba e ó está ali como vocês podem ver né tem vídeo aí mostrando vamos ver ali água do riacho passar aqui pelo vizinho gente fica mais fácil da gente ver não mas tá bem limpa gente gente se não chover hoje talvez amanhã vai estar ali pessoal só pequeno riacho que eu puxo a água a água tá bem limpa gente ontem tava suja demais é dava tempo a brigar hoje tá ainda um pouco pardinha mas talvez amanhã esteja mais limpa né que a água para uso a gente só não bebe mas é para lavar roupa e tem que estar bem limpinha pois é galera muito obrigado aí se você ficou até o final do vídeo né termina aqui nessa cena maravilhosa aqui desse riacho né natureza é bela é maravilhosa se pede mangueira aí ó que já tá dando fruto aí para a gente poder comer valeu até o próximo vídeo não se esqueça se inscrever se você gostou do vídeo e aí